Sub-Sub-Bank Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub Não é? Então só vou colocar aqui Uma camiseta aqui Colocar uma bermuda, um tênis, sei lá Pra gente começar aí A nossa fuga, beleza? Então vou deixar essa aqui da Hollister mesmo Deixa eu ver que eu vou mudar mais pernas Colocar uma bermuda da Kicksilver Deixa eu ver aqui se vai ser mesmo ou não E também É da Hollister E também eu vou mostrar pra vocês O novo personagem que eu tô Querendo criar aí no canal, beleza? Vai ser uma fuga com ele Porém Aí vai de vocês, rapaziada Se vocês querem ele Ou não, beleza? Aí vocês podem escolher a moto também Se vocês quiserem de... Esse boneco aqui daí Se vocês quiserem com mini moto Com uma moto grande Enfim Vocês que vão decidir, beleza? Caramba, já tô enrolando muito aqui O maluquinho, vamos deixar ele no kit Beleza, Inartes, o Suave Brides Acho que eu vou deixar com esse boot mesmo, mano Ah, vai esse aqui mesmo O Mizuno Professe dos primeirão Então, vamos embora O Ronco, já que não tinha Da Bross 160 Eu deixei com o Ronco Da 150 mesmo Beleza? Como vocês podem ver A moto tá bem modelada Muito louca? Não é? Os créditos da moto Vai estar na descrição do vídeo Beleza? Então Bora que bora Ó, tá até os motovloggers Também monstruosos, hein? Ó lá, ó Boa Ó, já chega aqui no grau Eu tava sentindo Saudade do meu GTA San Andreas Ó Vai, pê que moleque toque Ó, sobe até escada o negócio, mano Ó Ó Chegou o primeiro Sem o terceiro Boa Ó Boa Qual mais? Vai cair É rapaz A lista ali tem uns mods aí Bem legais No GTA San Andreas Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Por exemplo Ó A força Já já tem furo Já já tem furo Se vocês quiserem Que a gente faça um vídeo É A gente joga um GTA assim Normalmente Eu vou mostrando alguns mods Pra vocês Assim vai ser um vídeo De várias etapas Beleza? Como por exemplo Vai GTA Modificado Brasil E eu vou mostrando Modos pra vocês, né? A gente fazendo as linhas e tal Ou do que acha Gostou do ID? Então deixe aí nos comentários Do vídeo Beleza? É, mano Então vamos lá Vamos aqui entrando aqui no Deixa eu ver Eu tô entrando aqui no Aeroporto, né? Vamos corar lá Ó Fez aí Fez 800, ó Olha o corte É, mano Vamos ver o que a gente tem aqui pra cá Uns baratine doido A X35 Opa Ó Agora, ó Você é louco, mano Ó Você é agora, ó O corte, ó Vamos embora Ó Boa Olha o Tem que tomar cuidado Pra não cair Ó Boa Passou por cima do carro Essas mentiras Só tem no GTA Sandras, né Rapaziada O GTA Mito Mito demais Então para o próximo vídeo GTA Sandras Se vocês quiserem A fuga da Arraia-Busa Também Tentamos também Fazer um encontro de som Que eu estou querendo colocar o novo quadro Não sei o escrito que falou pra nós Mas deu uma ideia genial Que vai ser mais ou menos Sente o grave Como assim sente o grave? Olha a cura Já vai começar, mano? Calma aí Calma aí Calma, calma que já não começa Tem que ser que ser que ser Porque esses estrelos Os caras vão vir fumando Fuzilando lá de cima Pra todo lado E ninguém aguenta, né, mano? Então beleza Como é que vai ser Esse encontro Assim de som Racha Eu não sei O que eu vou fazer aqui Vai ser mais ou menos assim, rapaziada Vamos lá Sempre com o que a gente faz A gente vai lá no local Porém As músicas que vão tocar Vai ser somente de bass grave Então vai ser Realmente muito da hora Beleza Então chega de enrolação Pra parte de fazer a ação Baratinho Tá loucão E vamos começar aí A nossa fuga Mas primeiro tem que achar Tem que bater assim Na principal De leve Beleza De boa Então vamos começar A receber Vai, moto Vamos funcionar Chegou a volta Boa no tudo Vamos 150 Mas calma aí, mano Aê, Zé, KM Aê, Zé, KM Olha a Globo A Globo chegou Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês Eu quero mostrar Um novo personagem Não é? Então beleza Vamos mostrar pra vocês Calma aí Tá me fuzilando Qual vai ser o nome desse personagem aqui? É, rapaziada Vai ser aí o D-Menor Bora, D-Menor Vamos colar com nós A gente não quer subir, não Tá me bagate de doido Vamos aí Vamos aí, D-Menor O D-Menor Tá doidão D-Menor vai enfrentar mesmo Vixe, é doidão Olha lá Vamos narrar tudo Que o cara tá tirando em mim O negócio tá cuidando E o D-Menor Eu vou me encher no saco Vai cobertura Exclusivo Eu faço exclusivo Minha flick dá trabalho E o D-Menor tá loucão O D-Menor é doidão Faz D-Menor Vixe, é doida A Globo sempre tá seguindo nós Então pega aí Calma, Globo Calma, Globo Eu sei que eu sou exclusivo Vixe, o D-Menor foi nessa Foi nessa não Então beleza Vai começar a fuga novamente Vai ser belha Então beleza Vai começar de novo Já tá andando muito Olha lá, pô Olha lá os lagos e tudo Vamos embora Olha o geral Vamos embora Vamos embora Aqui, vou entrar por aqui Esse negócio é doidão O D-Menor ficou O D-Menor é doidão Também, eles vão entrar aqui Na cidadezinha Opa A moto aqui tá com Tá meio estranho Olha o pulso Entrou na frente Mas aqui como é jeito Tá saindo É tudo mentira Aqui não cai não Aqui é só lá O D-Menor Bô Bolo Bolo Eu vou entrar no meio do mato Já tá com 4 estrelas Se eu colocar aqui 6 estrelas Você já sabe Rapazes Vem nem contra o Japão Pá, pá Já ganhou Esse estilo Pra lutar É, mano Parece guerra Tá, acho que eu sou muito perigoso O cara da bronze Ó, pô Assim que chegou também Pra investigação E o Waga tá colando junto também O Waga já chega logo logo Cadê, cadê Eu vou mostrar aqui pra vocês O Waga Cadê Ele tá aqui em cima Tá vendo Tô escutando barulho E a bronze E a bronze Não tá aguentando não A bronze Vamos aí, bro Vamos, galera Cadê o Waga Cadê o Waga Lembrando, rapazes Que não tem nada Contra nenhuma polícia Apenas diversão No jeito de assandos Então não confundam Ficção com realidade Beleza Então vamos continuar A nossa fuga O negócio aqui tá doidão Os caras tá muito em trânsito Opa Isso ali tem uns mod Rapazes, muito loucos Eu vou mostrar pra vocês Um vídeo Um vídeo logo Em breve Beleza Então vamos Tiozinho da bike O tiozinho tá desesperado Bom, tem um mod Aqui que a gente coloca Como é que chama Eu acho que é Olha o negócio Pro vilão Até esqueci o que ia falar Corre, tiozinho Corre, tiozinho Careca Vamos, tiozinho Dá palha na boca Tiozinho Tô com 10 anos Sem dormir Olha como é que a cara dele tá Estilo Minecraft Que fosse todo quadrado Vamos, tiozinho Não correndo E vai todo mundo Correndo aqui na bazuca Real Então você Tô com 180 Só pra ser Andando o mundo Tá envenenado Envenenado Tudo com a piloto Ó Boa Olha o zigue-zague Mano Mano, tá estranho demais Ó Mas ideia Como ela tá virando Quando aperta a tecla Z Sei lá o que Viu a na moto Mas enfim Vamos continuando Com nossa fuga E cadê a Globo? A Globo não tá colocando mais exclusivo Bota exclusivo Minha filha Chegamos aqui Ó Chegamos aqui na cidade novamente E no campo de O que é isso? Tá esquecido Campo de tênis Parece, né? Vamos entrar aqui na Globo de televisão Vamos ficar Globo Ó Olha a força E o Águia chegando também A Índia O Globocop Já que não tá embaixo Tá em cima Botando exclusivo Então rapaziada É Deixa eu falar também Pra vocês terem uma dúvida Bom No GTA dá erro Dá sim rapaziada Todos os modos Dão erro infelizmente E os modos São somente Para PC Beleza Então vamos continuar aí Olha o grau Olha o forte Ó Maldito alemão Muito nunca Na boca é corajoso Ó Vai o golzinho Vai o golzinho Olha o grau Vamos tiazinho Vamos tiazinho Vamos andar aí Que o negócio é fuga E vamos colocar Esse disco A hora que vai remetar No barulho Pra nós poder Finalizar o vídeo Deixa eu ver Até aqui Olha aqui Aqui mano Tá cedo Tá cedo Olha o helicóptero Já já começa a atirar Chegou o exército Chegou a cambalha toda Olha o bate Olha o exército Atirando tudo O baralho Ninguém aguenta Essa pesca é guerra E o Malco no grau O avião tá doidão O que é que é isso? Só o tanque de guerra Já chegou a mão Já chegou a marinha Ô beleza Então vamos indo Opa Essa ponta vem sendo É muito boa Tem que tomar tudo Pra você fuzilar Se for fuzilar Você chama o SAMU É mano Então vamos lá Nossa Fuga aqui a milhão Pô Olha o que o mal tá fazendo Tem que correr mesmo Mano Já chegou Pô Lalalala Ó É zigue-zague Boa Olha o ponte O exército chega Já chega aqui Nos helicópteros Mano Vai atirar A bicha aí já era Eu também deixei A polícia também Um pouquinho mais Inteligente Beleza Com os tiros Vocês podem ver Que estão certeiros Mas eu vou sair logo Nesse esmalte Para vocês Beleza Vamos correr Tiozinho Vamos ver como você tá Tá vinte Quem louco tá inundado Você é cooperador mesmo Ó tiozinho Vamos logo É mano Essa fuga aqui Tá emocionante Cadê a Globo Que não filma nós Tá bom Ó o Santa Fe O Santa Fe Atrapalhou Vai que a gente Saiu com a paz Vem que as tiras 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 Vai tomar paro Aureada Vai mano Esse tiras Tá brabo hein mano Olha o helicóptero Você que vai atirar mano É o Globocop É um Globocop Olha lá Xê mano Tá atirando em todo mundo E tamo para lá e para cá Pô Olha o corte Ó Tá sambando Olha o agra Bem perto aqui Então beleza Vamos indo Que tá me rolando muito Vamos finalizar a nossa fuga É rapaziada Vambora É com nós Vou Vem para a loja de roupa É vai lá Vem Top 15 de 160 Bota 160 220 Vai que a gente tirou 60 para atropelhar a tiazinha Volta 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 Vou botar aqui nos bagatilhinhos Vamos correr todo mundo Esse tiozinho Então é isso rapaziada A fuga finalizada Se vocês gostarem rapaziada Deixe seu like Favorita e compartilhe O mais importante de tudo São os seus comentários Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui E amanhã sai um sorteio Tchau 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 Tchau